Hoje eu vou te mostrar como você faz essa logomarca, ela é simples, mas é bem elegante. Para isso eu utilizei o aplicativo Pixel Lab, ele é totalmente gratuito, você consegue aí baixar no seu celular para fazer aqui essa logomarca. O Pixel Lab quando abre, ele já abre assim nessa tela, com esse texto selecionado, eu venho aqui nesse lixeirinho e excluo esse texto. Dependendo da cor que eu vou fazer aqui a logomarca, eu gosto de trabalhar com esse fundo aqui preto, que destaca mais, eu consigo visualizar melhor o que eu estou fazendo. Então eu venho aqui ó, nesse elemento aqui embaixo, venho na opção cor e coloco a cor preta. Dou ok aqui do lado, vou vir aqui nesse mais ou aqui nesse azinho aqui embaixo e vou adicionar um texto. Vou vir em editar aqui embaixo, vou excluir esse nome novo texto, colocar o nome Juliana, vou dar ok. Nessa bolinha aqui ó, eu aumento, nessa bolinha aqui ó, eu puxo para o lado, vou aumentar. Ainda com esse elemento aqui ó, selecionado, vou passar no menu e vou procurar por textura. E vou adicionar aqui a textura rose gold. Essa textura, eu procurei aí no Google e encontrei para utilizar aqui. Quando abre a opção textura, vai ter essa tela aqui e você clica nessa opção aqui de foto. E vai abrir aí os seus documentos do celular. Selecionei aqui minha imagem rose gold, vou dar ok aqui embaixo, que eu quero toda essa imagem. Se eu quiser só metade da imagem, suponhamos, eu viria aqui nesse ponto lateral, para cortar lateralmente por completo. Ou aqui nesses pontos das laterais, das laterais, dos centros né. Eu viria aqui ó, e cortaria, mas eu quero ele assim completo. Vou dar ok. Aqui ele fica umas cores meio misturadas, então aqui na opção tem o nome relação de manutenção. Eu clico em habilitado, para ligar o botãozinho de habilitado. E do lado eu dou ok. Aqui não está a fonte que eu quero. Então eu vou passar aqui ó, nessas mesmas opções, vem em fonte. Vem em minhas fontes, eu já ensinei como baixar gratuitamente fontes aqui, nesse aplicativo no Pixel Lab. E eu vou utilizar essa fonte Hello. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link dessa fonte para baixar lá no site da fonte. Vou aumentar um pouco mais. Vou vir aqui em cima nesse mais, e vou adicionar texto. Vou clicar em editar, e vou colocar moda feminina. Vou dar ok. Vou diminuir aqui do lado. Vou encaixar ele aqui embaixo, ajustar direitinho. Vou aqui no menu, e vou vir em cor. Eu não vou botar textura, eu só vou botar a cor. Então eu vou colocar uma cor parecida com a cor que está no nome Juliana. No caso, uma cor parecida com alguma dessas cores da textura. Eu tenho aqui selecionada, porque eu já utilizei uma cor rosinha. Mas caso você não tenha, vai aparecer isso aqui. Aqui nesse menu, está selecionada a opção cor. Eu posso selecionar a opção gradiente, e aí eu escolho algumas cores para trabalhar aquela opção gradiente. Vou deixar em cor. Aí do lado aqui tem o mais, eu venho em mais. E aqui eu tenho opções das cores, que eu vou mexendo para chegar na cor que eu quero. Agora, aquela flor que dá o toque, eu vou te mostrar como eu faço ela, tá? Para fazer a flor, eu vou utilizar o Canva, que também é um aplicativo para celular, e é gratuito o que eu vou utilizar aqui. Aqui na tela do Canva, no canto direito da tela, aqui no final, tem um sinalzinho de mais. Eu vou clicar nele, e vou vir em tamanho personalizado. O tamanho, pode ser qualquer tamanho, não importa o tamanho aqui. Mas aí eu vou colocar um tamanho, que é o tamanho do Instagram, que é padrão, uma imagem quadrada. Mas eu não vou utilizar o tamanho tradicional. Por causa da qualidade, quando eu for baixar, vai sair com qualidade ruim. Eu tenho que triplicar o tamanho dessa imagem. A imagem que você for utilizar, você vem aqui, personaliza e triplica o tamanho. Por exemplo, o tamanho do Instagram tradicional é 1080x1080px. Eu vou utilizar 3240x3240px, que é para sair com uma ótima qualidade aqui quando eu baixar. Vai abrir essa paginazinha, que é para começar a criar. Eu vou vir na opção elementos, aqui no menu embaixo. No buscador, eu vou colocar a opção rosa. Aqui eu busquei por rosas, tá? No plural. E aqui aparece a flor que eu quero, a terceira opção. Se eu já sei a cor que eu vou usar lá no meu design, se é apenas uma cor, eu já posso colocar essa cor aqui. Mas como eu não vou usar uma cor fixa, eu vou deixar ela assim, preta. Vou vir aqui, ó, nessa seta, e vou baixar essa imagem no meu celular. Clico em baixar. Agora, para retirar o fundo dessa imagem, vou precisar utilizar outro aplicativo, que é o Background Eraser. É esse aqui que está aberto. Vou clicar em load a foto. Vai buscar a foto na minha galeria. Selecionei aqui a foto, não vou cortar nada. Vou clicar nessa opção aqui, ó. E agora, nas opções que tem no menu aqui embaixo, vou clicar nessa opção, Auto. Vou mexer, tipo, essa lupa que tem aqui, para que ela clique na cor branca. Para que suma a cor branca. Veja que na parte da rosa, ficou as cores brancas dentro. Vou posicionar a lupa, ó, para apagar também a cor branca. Ó, e vai apagando toda a cor branca que eu quero. Em todos os lugares. Se você precisar dar zoom, você vem aqui no menu embaixo, clica no zoom. E dá zoom. Clica em Auto novamente. E vem tirando os brancos que faltaram aqui. Pronto, tudo retirado. Vem e clico aqui em cima. Nessas opções que tem aqui embaixo, é para tornar mais precisa a imagem. Mas não gosto não, porque desfoca um pouco o traço da imagem. Então, eu posto sempre no zero. Salve, aqui em cima. E finish, aqui em cima também. Agora, voltamos para o Pixel Lab. Vou vir no mais, no canto esquerdo. Da galeria. E vou buscar a imagem dessa rosa que a gente retirou o fundo. E aqui está ela. Ela está preta. O que eu vou fazer? Vou vir nessa opção aqui do menu embaixo. E venho em textura. E vou buscar pela mesma imagem rose gold que eu coloquei no nome Juliana. Aqui eu quero que a flor, ela fique com a parte mais escura. Então, eu vou cortar aqui, como eu lhe mostrei. Para pegar essa parte bem escura do rose gold. Vou dar OK. Vou vir em habilitado. Vou posicionar a rosa aqui, ó. Onde termino o nome Juliana, para como se fosse um encaixe. Vou diminuir mais essa rosa. Até o nome que eu achar necessário aqui. O tamanho, desculpa. Que eu achar necessário aqui. Para mim, está perfeito assim. Eu posso baixar com o fundo a cor que eu quiser aqui. Eu te mostrei como você troca aqui a cor desse fundo. Ou eu posso já baixar com o fundo transparente. Para isso, no mesmo local que eu troquei a cor do fundo aqui desse design. Eu venho e coloco transparente. E fica transparente. E você consegue aí utilizar, né? Como marca d'água. Vou botar a cor preta aqui. Agora você vem nessa imagem aqui em cima. Clica nela. Clica em salvar como projeto. Você escreve o nome do projeto aqui. Clica em ok e salva esse projeto para você não perder ele. Nessa mesma opção, você clica em salvar como imagem. Aqui tem a opção de JPEG. Eu gosto de PNG. Aqui, as dimensões, eu vou clicar. Eu posso deixar ela bem mais alta. Ou seja, com uma qualidade bem maior. Eu clico em alta. E clico em salvar na galeria. E vai salvar aí na galeria do seu celular. Esse foi mais um vídeo aqui de passo a passo. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Um grande beijo e até a próxima.